Perdoa A minha filha tá aqui ela Olha a Via chegando Via fica aqui perto do Polar Você ouviu a mensagem que você tava assistindo O Polar dizendo que gosta de você Houve aquela briga Que foi uma briga que eu falei Não, não houve briga Não, houve troca de mensagem, troca de live Mas isso aí é no momento da raiva Como você viu a Nathalia pra tomar hoje Ela disse que falaram que eu roubei a roupa Pois é Polar Mas esqueça o nome que é falta de ética E aí ela falou assim Gente o Polar fede O Polar é aquilo e tal Você falou minha filha Minha filha ele tá com esse trauma Porque você falou da sua boca Eu queria que você vesse se a roupa do Polar tá fedendo Aí ó Tá vendo Não está fedendo nem você nem a roupa Mas eu não falei que tava fedendo Eu falei que ele usava um monte de trapo velho Só isso que ninguém ia roubar aquela roupa velha Mas no momento de raiva foi no momento de raiva Como você falou Apesar de eu não ser flamenguista Eu tô vendo que a camisa dele é nova Só eu já deu umas três blusas novas de marca pro Polar Então eu vejo que não é isso E chegar lá na chácara presta bem atenção A questão você não tá entendendo Trauma Eu tenho trauma familiar Que eu não tive minha família Eu vivi sempre na rua E aí Eu não consigo Ficou assim Ficou assim Ficou assim Ficou assim Que você pedisse até desculpa dele Pra tirar esse trauma do Polar E que vocês possam voltar a ser amigo E fala também do presente que você tem aí Pra dar pro Polar Mas eu nunca falei que ele fedia Eu falei um monte de coisa Mas isso daí eu não falei não E até porque ele não fede Só falta tomar banho de perfume Quando ele toma banho Ele toma banho toda hora Acho que ele interpretou mal Eu falei da roupa dele que era trapo Só isso que eu tava com muita raiva E eu quero te pedir Polar Desculpa Perdão Porque tu foi meu amigo Sempre foi meu amigo Me ajudou lá no hotel Como tu tava falando ali Quando a gente não tinha o que comer Tu ia lá Passava teu cartão E comprava comida pra gente E fazia lá no teu quarto E eu só tenho a te agradecer E quero te pedir perdão, né Pela aquela live que eu fiz lá em Codajás E se tu me perdoa É, eu perdoo porque Quem sou eu pra não perdoar ninguém? E você sabe que eu fiz de tudo pra Eu não sou um nada Mas eu sempre tive um bom coração Qualquer pessoa Inclusive a Lidiane mais o Paulino Tá morando lá em casa Porque sempre morou lá Para as pessoas O meu destino já tá certo Eu vou fazer a horta Se Deus quiser honrar E vou pegar a estrada Polar, por favor Não comenta esse assunto não Porque O destino que entrasse é Deus E a tua história pode mudar Eu tô vendo pessoas aqui Dizendo que quer te conhecer Eu tô vendo pessoas aqui Querendo te ajudar Tô vendo pessoas aqui Lendo a mensagem Tô vendo pessoas dizendo Da sua mudança O Paular mudou Então Paular Eu acho que É tudo no tempo de Deus Deixa Deus agir na tua vida A Bia ainda não terminou Ainda tem algo pra falar pra ti Fala aí Bia Pois é Ele tava falando que ele só ficava aqui pelo centro Eu tava escutando tudinho Que é o Elis na Panaí Que é perto da beira Mas eu também pensava a mesma coisa Eu vou sair do centro Que que eu vou fazer lá pra aquela comunidade Que é tão longe É tão longe lá do centro Que eu digo longe de Monaco Porque pra mim aquilo é o interior Pra carro e motos não tem distância Não tem distância Tem ônibus Tem tudo E eu quero te oferecer lá Um terreno lá no Itaporanga Se tu aceitar pra te construir tua casa Com a ajuda das lives Eita Deus Ganhou um terreno A Bia tá te dando um terreno Pra gente não ir embora daqui Fica mais perto de mim Pra construir a tua casa própria E a gente vai entrar em campanha Pra gente te ajudar também Pô lá Pra ter a tua casa A gente levantar a tua casa Tu não pagar mais aluguel Esse é o presente da Bia pra você Uma noite mais vai dar tudo certo Vai trabalhar Ou já tem a minha motinha Tu pode ter a tua Já precisar dos meninos lá Pra limpar Precisar dos meninos lá Pra cercar Não, já tá tudo limpo Eu mandei a máquina passar Paguei 800 reais A máquina deixou planinho Olha, só pra deixar planinho Tá planinho, planinho, planinho Tá vendo aí? Só pra construir E aí, Polar Reinaldo? É... É benção de Deus, né? Isso é que é amizade, Polar É por isso que eu faço Essa transmissão Com essa... Essa ajuda Ajuda bem-vinda Da Bia Para o Polar No momento Onde ele está precisando Realmente de uma mão amiga, né? Vemos aí também O desentendimento Que houve entre a Bia E o Polar Há um tempo atrás Quando a Bia ainda Ainda estava com o Codojais Mas que agora foi tudo resolvido, né? A Bia É... Pediu perdão Pro... Pro... Pro Polar E... E ainda... Estendeu a mão amiga Para o Polar Ainda Segundo a Bia Segundo a Bia Ela está doando Um lote Próximo de onde ela Fez a construção dela Fez a casa dela Para o Polar É... Poder construir também E deixar O... Aluguel E... E você? Qual é a sua opinião Com essa belíssima Ação É... É... De caridade Com essa... Atitude da Bia É... De pedir perdão E de ainda por cima Ajudar o seu amigo Deixe logo abaixo Nos comentários De 0 a 10 Que nota que você daria Para a Bia Nesse sentido Até o próximo vídeo Fique na paz Fique com Cristo Esse é o seu canal de notícias Eu sou Ricardo Lima Fique com Cristo